Sob o comando do presidente do STF, Dias Toffoli, foi oficializado nesta quinta-feira um novo conjunto de regras para acordos de leniência. E sobre essas mudanças, a gente conversa agora, gentilmente, nos atendendo, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, um dos signatários desse novo termo. Ministro, bom dia. Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, Tiago. É um prazer estar aqui na Jovem Pan conversando com vocês. Ministro, eu queria, já de início, que o senhor rebatesse algumas avaliações, alguns comentários de que seria uma medida para tentar enfraquecer ainda mais a operação Lava Jato. A leniência é a delação premiada das empresas. O que vai mudar a partir de agora? Os protocolos? O que muda e por que mudar isso? Bem, na verdade, nós não temos mudança legislativa, legal, normativa. O que nós temos é uma busca de interação entre os órgãos. O acordo não tem por objetivo nem acrescentar, nem retirar nenhuma competência de nenhum órgão. A lei é clara quando destina ou dá a competência para a realização dos acordos à Controladoria Geral da União. Outros órgãos também fecharam acordos, como o Ministério Público, e nós iniciamos aí um trabalho conjunto de tentativa de solução desses problemas. Acontece que as empresas precisam ter um local único para buscar. A gente precisa ter uma segurança jurídica no país, né? Nós estamos aqui criticando ou dizendo que o Ministério Público não tem a condição de fazer o acordo. Claro que tem, tem profissionais extremamente qualificados, tem pessoas super preparadas, é um quadro bastante profissional. Porém, só isso não basta. Nós temos que entender que a luta contra a corrupção, ela passa por uma segurança jurídica. A empresa tem que saber aonde ir. Então, o que nós buscamos foi fazer um acordo para que os órgãos, eles se acertem e indiquem para essas empresas que queiram colaborar com as investigações que eles vão a um local único, né? Buscando sempre aí a segurança jurídica e a eficácia desse importante instrumento de combate à corrupção, que é o Acordo de Lenência. A senhora acha que, a partir de agora, mais empresas vão querer colaborar com a Justiça, com a mudança desse protocolo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que as empresas hoje, elas estão, elas olham para o horizonte de alguns órgãos que possuem competências de anticorrupção. A jurisdição brasileira, vamos dizer assim, o Brasil, a luta contra a corrupção, está num sistema anticorrupção onde vários órgãos possuem competências de lutar contra a corrupção, né? Então, ela fica na dúvida. Por mais que a lei determine que esse local, no âmbito da União, seja a Controladoria Geral da União, o Ministério Público também realizou a coisa. Então, ela fica na dúvida. Eu vou ao Ministério Público, vou a CGU, vou a AGU? Então, nós já havíamos resolvido isso entre CGU e AGU. Agora, com o Ministério Público, caso eles realmente venham a firmar o acordo, que eu acredito muito que eles vão firmar o acordo, nós teremos um local único que nós vamos conseguir aí, se Deus quiser, trabalhar conjuntamente. Já temos uma confiança mútua, tenho certeza que isso vai facilitar. Ministro, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, ministro. Nós entrevistamos a turma ligada ao Ministério Público, que não é contra, a princípio, um balcão único. Realmente, isso dá mais segurança jurídica, facilita o acordo. Mas eu mesmo questionei a questão do acordo, que foi o maior de todos até hoje, com a JIS, do grupo JBS. Eles chegaram propondo 700 milhões de devolução aos cofres públicos e acabaram tendo que devolver 10 bilhões. É um terço, mais de um terço, de todo o valor arrecadado hoje em leniência, em acordo de leniência. Como é que fica essa questão? Qual a opinião do senhor em relação ao papel do Ministério Público nesse balcão? Olha, 700 milhões deve ter sido a proposta da empresa, né? Toda empresa chega no local querendo pagar o mínimo possível. Essa é uma luta e esse é um dos objetivos do acordo. O acordo tem quatro grandes pilares, Constantino. O primeiro pilar é essa da recuperação dos ativos. O segundo pilar é a alavancagem investigativa, as informações que ela vai trazer para facilitar o prosseguimento das investigações. O terceiro é a mudança de cultura da empresa através da implementação de programas de integridade. E o quarto é a perda de todos os benefícios que ela ganhe com o acordo, caso ela descumpra o acordo. Então, esses são os pilares que a gente seguia. Nós também tivemos acordos aqui que os valores iniciaram no valor e terminaram muito mais alto. Esse valor da JBS, eu nem sei se 10 bilhões é o melhor ainda, não sei a metodologia de cálculo, mas eu acho que a participação do Ministério Público vai ser normal. Nós temos diversos... Nós temos que lembrar que quando uma empresa age, a responsabilidade dela é objetiva. Alguém, pessoa física, cometeu aquele ato. E esses atos estarão na mão do Ministério Público, porque não cabe a CGU entrar com ações penais. Então, as informações estarão compartilhadas e eu acho que esse é um receio que nós não temos que ter, porque um dos outros princípios que está previsto nesse acordo é a cooperação entre as instituições. Então, nós vamos trabalhar conjuntamente, como já estamos acostumados a trabalhar em diversas operações. Ministro, agora a pergunta é de José Maria Trindades. É, Maria? Pois é, ministro. Eu fico feliz de vê-lo bem. Na quinta-feira passada, nós tomamos conhecimento aqui de que o senhor estava com os sintomas da Covid, foi infectado pelo coronavírus e vejo aí que o senhor está bem uma semana depois. Mas, ministro, é o seguinte, conversávamos pessoalmente aqui em Brasília, logo assim no início da pandemia, sobre a sua preocupação do mercado conturbado, com preços aviltados, isso dificultava, inclusive, ações públicas de compra de equipamentos hospitalares e tal. E agora a gente já vê ações da Polícia Federal e o nome, Covidão. Como é que o senhor está acompanhando, ministro, essas verbas federais que vão para as prefeituras e estados, exatamente para derramarem dinheiro público, inclusive em hospitais de campanha que nunca foram usados? Bem, né, Maria? Bom falar contigo mais uma vez, sempre bom ter esse contato. Bem, a gente está, como eu falei, a gente iniciou em abril um levantamento geral em cerca de 279 municípios, em cerca não, foram em 279 municípios e estados, né? Estavam envolvidos aí todos os estados e todos os municípios, capital de estado, mais os municípios com mais de 500 mil habitantes e outros que nós tivemos condições de levantar, os maiores. A gente chegou à conclusão, levantamos todos os valores, todas as contratações realizadas com base numa busca no portal da transparência, nos diários oficiais dos estados e dos municípios, né? Também fizemos esse levantamento das compras da União, mostrando que a gente não está fiscalizando dinheiro público federal, independente se ele está sendo aplicado pela União, pelos estados e pelos municípios. E começamos a fazer uma média de preço e análise das empresas que ganharam essas licitações. E começamos a identificar alguns casos estranhos. Quando dividimos os presos em quartis, verificamos que muitos casos em que a empresa estava com o preço lá no quarto quartil, ou seja, no quartil mais alto de valor de preço, a gente identificava também outras características que eram preocupantes, como sócios de empresas que recebiam auxílio emergencial do governo de 600 reais e fechavam contratos de milhões, ou sócios ou empresas que foram abertas no período já próximo ao início da pandemia, empresas sem funcionários. Então, uma série de atipicidades que, quando reunidas dentro de um contexto, nos levantavam aí uma suspeita muito grande. Então, iniciamos esses trabalhos para apuração da existência de casos de irregularidade. Em alguns casos, em muitos dos casos, as irregularidades estão se confirmando, o que não nos faz acusar nenhum agente público, porque nós também temos fraude através de colúdio de empresas sem envolvimento de agentes públicos. Isso é normal também. Então, tudo isso está sendo levantado com a maior seriedade possível, com o único objetivo de permitir que o recurso público, que é fruto do pagamento de imposto de cada cidadão, chegue aonde realmente deva chegar nos diversos rincões aí do país. Ministro Wagner Rosária, mais ou menos um mês, o senhor participou, inclusive, de uma sessão virtual da Câmara dos Deputados. Eu cheguei a acompanhar aqui pela Jovem Pan. E o senhor dava justamente números sobre não só a questão das compras de produtos, insumos, mas também de irregularidades envolvendo auxílio emergencial. Quanto que o governo, a controladoria efetivamente conseguiu barrar e impedir o pagamento? Esses números estão em que montante? O senhor tem? Eu não tenho um montante aqui de cabeça. A gente, eu acho que o Ministério, eu tento numa próxima oportunidade trazer, eu não estou com eles atualizados, mas já estava perto de, já estava batendo 100 milhões de devolução de recursos, recursos que saíram e retornaram. Agora, dos recursos que a gente identificou, principalmente ali após o primeiro pagamento, porque entre a aprovação da lei e o primeiro pagamento, foi um tempo muito curto para a gente poder identificar as irregularidades. Mas já para a segunda parcela, a gente conseguiu cruzar muita informação e ali já foram muitas informações. Com o passar do tempo, a gente também foi aprimorando. Por exemplo, nós não temos as bases de servidores públicos municipais e estaduais, eles pertencem aos estados e municípios. Mas fechamos vários convênios, vários estados colaboraram, vários municípios. E aí a gente passou a cruzar essas bases e também identificar outras possíveis irregularidades que não eram possíveis de serem identificadas com as bases que nós tínhamos em nossas mãos. Então, o trabalho conjunto aí, com participação de estados, municípios, eu tenho certeza que foram alguns bilhões de reais que deixaram de sair dos cofres públicos. Nós temos aí um valor muito grande, que ultrapassa os 200 bilhões de reais. Então, pelo menos alguns bilhões, eu tenho certeza que a gente conseguiu, num trabalho conjunto com a cidadania, com a Caixa, com a data prévia, evitar que saísse dos cofres públicos. Ministro, o chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, mais uma vez, ministro, obrigado pela atenção, pela gentileza e até a próxima. Obrigado, Tiago, obrigado, Kalina, obrigado a Constantino, ao José Maria. Prazer estar com vocês e estamos aqui sempre à disposição. Obrigado.